Fala meu povo, beleza? Esse vídeo vai ser rápido por vários motivos O primeiro é que minha voz não tá boa E se eu conversar muito aqui Vou começar a tossir, enfim Já chegaram as células aqui Tem 144 Pontinhos, certo? Tem 8 por 16 Procedimento A gente comprou aqui um substrato Eu não lembro a marca, mas Um substrato bacana A gente tem aqui a semente A semente ficou mergulhada No sistema de fermentação Como é o sistema de fermentação Coloca na água durante 48 horas, beleza? Não troca em momento nenhum, deixa na sombra Põe a água, põe a semente Dois dias direto na água, beleza? Tirei agora A gente vai enxáguar elas Já fiz isso, coloquei aqui pra escoar Aí a gente vai encher Aqui com substrato E aí a gente volta agora Pra explicar os detalhes De como vai ser feito a forma do plantio aqui A gente já colocou o substrato aqui Seguinte O esquema que a gente ia fazer Era usar a espuma fenólica Então Eu iria enterrar uma parte Deixar só essa parte de fora aqui A gente ia enterrar ela no substrato Pelo seguinte Como essa parte da fenólica é aberta E ela retém muita umidade Pra gente é interessante Pra gente conseguir acompanhar a brotação E também ela tem menos dificuldade Pra desabrochar Porque não tem nada por cima Porém Tem uma desvantagem nisso aqui Como ela fica aberta E tem muita umidade Acaba dando Um vermezinho E ela come a semente E de algumas sementes Nesse procedimento assim Algumas germinaram Lógico, né? Mas tem esse porém Então a gente vai fazer Só no substrato Porque o substrato Ele é leve Beleza? Não vai impedir Dela germinar bacana Então a gente vai usar Só o substrato mesmo Aí eu ia fazer aqui Duas placas Mas no substrato Miou aqui Parece que eu comprei com dó Só vai dar pra fazer um aqui Então a gente vai Fazer a furação aqui No máximo Com meio centímetro No máximo Cada furinho A gente vai colocar Três sementes Beleza? Não faz muito fundo Que a gente não quer Que ela tenha dificuldade Pra brotar Beleza? Três carocinhos Em cada pontinho aqui Eu vou plantar Depois a gente volta Fiz o furo aqui, pessoal Só uma dica, hein? Usei a ponta Do tubo de cola aqui, ó E Fica melhor pra fazer o furinho A gente vai colocar Três sementes Porque Depois que elas brotarem A gente vai selecionar Quando elas tiveram Um tamanho bacana, né? Mais ou menos aqui assim A gente vai conseguir Identificar A que tá melhor desenvolvida E as outras duas A gente vai Eliminar elas Beleza? Do mais aqui Não tem segredo A gente vai colocar a semente Acho que não tem necessidade De gravar isso, né? Três sementes Em cada tubetezinho Desse aqui Pegar o substrato Pegar por cima Passar levemente Com a mão Pra poder cobrir os furos E beleza Só Molhar Uma vez Por dia Beleza? Deixa isso aqui na sombra Uma vez por dia Provavelmente aí Vai demorar Entre Quarenta A noventa Dias Pra brotar Germinação É próximo Entre Trinta A trinta e cinco Por cento Então De toda essa bandeja Aqui Provavelmente Apenas Trinta Trinta e cinco Por cento Vai germinar Se tiver uma germinação Acima disso aí Parabéns O fruto que você escolheu Foi sensacional E vai ser um plantio bacana Então é isso aí De acordo Com o que for germinando A gente vai postando Mais vídeos aqui Beleza? Essa aqui foi a parte dois Espero que vocês tenham acompanhado O que esteja fazendo aí Também espero que os seus Dê certo E germinem Pra gente estar podendo Compartilhar aqui depois Fechou galera? Abraço e até a próxima aí Vamos guardar germinação agora